Os shows da banda Fruto Sensual e também Adson Paranhos e Banda agitaram o povão no segundo domingo de férias em Portel. Adson Paranhos, que é filho da terra, fez um show atlético que animou a galera. A mão pra volta oficial, volta oficial, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Adson, fala pra gente aqui. Quanto tempo já saiu aqui em Portel? Todo ano eu venho, graças a Deus, é porque essa galera linda gosta do meu trabalho e eu faço esse trabalho com todo amor e carinho, pensando em cada, juro, pensando em cada pessoa que sai de casa, que tem o trabalho de se arrumar, de se produzir, pra vir pra cá, pra assistir meu show, tendo um respeito muito grande pra vocês. Muito obrigado a vocês que fazem meu sucesso, cada dia ser maior e maior e durar por tanto tempo. Beijo, é muito novo, não faz nada, é o ódio superando, se eu gostei dessa moçada, me traçamos. Já Valéria, vocalista da banda Fruto Sensual, falou do carinho que tem pelo povo de Portel, e também sobre os sucessos da banda. É um prazer imenso, o público de Portel sempre recebe a gente com muito carinho, e a gente retribui esse carinho em forma de um super show, cantando todas as vertentes do brega, tecno-brega, tecno-mélode, marcante, e a gente vai tocar o melhor do Fruto Sensual. Está no ar, príncipe negro é um show, e o melhor de outras bandas também, pra fazer essa galera dançar aí, né? Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. E agora, o que é melody que vocês caracterizam? Ah, é melody que a gente caracteriza. Agora ele me diz que quer voltar. É um brega mais melodioso, mais gostoso, assim. Quer dizer que nós estamos aqui de braços abertos pra receber a banda Fruto Sensual, sempre e quando vocês quiserem, e quando vocês virem, o povo sempre vai estar lá, tá bom? E eu agradeço de coração, já sou apaixonada pelo povo daqui, aceita, meu amor, tá, meu bem? É, 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 é.